Já voltamos e com muito assunto pra você, não é isso, Gabi? Sim, bastante, só tô feitando saber o que é meu, o que é teu aqui, tá? É, vamos ver quem é quem, território, vai. Tá bagunçado, gente, tá bagunçado. Metade da mesinha pra que eu não vá. Hoje a gente... A gente tá bem. Um brinde com a nossa caneca nova a isso. As confusões se tornam o dia tão divertido, tão animado, né? Você é muito quadradinho, muito certinho, fica tão chato. Obrigado por me deixar ser assim. Se fosse pra ser certinho, aí que ia ser ruim. Não é, eu também acho. Bom, mas tem coisas aqui que não estão certinhas também. É, não, não, tem coisas que não estão nada certas. Olha, gente, temos um caso de polícia, mas ó, esse caso de polícia aqui, eu apoio, viu? Eu apoio, eu assino embaixo. Eu achei que tomou uma atitude muito acertada essa pessoa que foi lá na polícia, prestou queixa contra aquela pessoa porque, ó... E fez um desabafo depois no programa dela que eu assisti. Fez muito bem, fez muito bem, viu? E isso daí que sirva de exemplo pra, enfim, outras pessoas doidinhas aí, né? Nossa, vou falar uma coisa. Pode. Desde que eu voltei, a gente não tinha falado esse nome ainda. Na próxima nota aqui. Gente, quatro dias. Quatro dias, muita coisa. Mas ó, deixa eu te falar. Acabou o momento paradinha? A gente... Acabou. Acabou. Passou, passou já, né? Passou. Aí eu fui com o tempo fora, as coisas mudam, eu não sabia que tinha acabado. É porque assim, né? A gente já falou bastante. Mas foi uma época que ela lançou um monte de coisa, veio aí um caminhão de... E eu vou falar pra você que esse ano a gente nem falou tanto sobre ela quanto a gente deveria, né? Ela deu uma overdose no ano passado. Nossa, deu que a gente até ficou assim, meu Deus do céu. E esse ano tá mais tranquila. Só que aí, né, gente, quando tem notícia importante pra falar sobre a Anitta, a gente fala e fala sim, porque ela é ótima. Tem o de ser legal dela aqui? Tem, tem sim. Ela vai fazer aniversário, né, gente? Ah, que delícia. Prepara o festão. Prepara. É aquele tipo de festa que, ó, eu gostaria de participar. Eu gostaria de receber um convitinho. Nossa, adoraria. Anitta, dá tempo da gente fazer amizade ainda? Dá? Dá tempo de agarrar amizade, como diria a tia? Uma amizade sincera e sem nenhum tipo de interesse. Eu só quero participar das suas festas e na sua mansão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... E contar as histórias que rolam lá, né? Sim, claro. Afinal, os artistas vivem disso também. Deixa eu falar. Ela é super divertida, né? Quem acompanha ela nas redes sociais, dá pra saber que ela é bastante divertida. E o povo divertido é legal, a gente faz uma bagunça lá. Mas, ó, se vai ter alegria lá, aqui a próxima notícia não vai ter nada de alegria, não. Eu vi isso hoje de manhã. Vi. Que torta de climão. Mais um ingrediente pra aquela torta de climão que você fez. Aham. E assim, completamente sem motivos. Necessário, eu sempre achei, eles estão camaradas. Eu também, sabe aquela parceria que você fala assim, gente, eles devem sair do programa, devem lá almoçar junto. Eu não vou falar que eles vão tomar uma porque é muito cedo, mas eles vão tomar um café depois. Tomar uma. Eles podem tomar um cafezinho, um chazinho depois do programa. Tomar uma, que era de chá. É o que imaginei, é, uma. Uma dose de café. Exato. Bom, eu também achei isso. Só que hoje, hoje eu acho que rolou uma TPM coletiva ali dentro daquele estúdio. Torta de climão feia, gente. Feia. Quem assistiu ficou assustado com a postura. Acho que mais de uma das partes do que da outra. Mais de uma das partes do que da outra. Na defensiva. Foi feia, a gente vai puxar a orelha já já. Desculpa, não foi hoje não, gente. Foi ontem isso que aconteceu, mas a gente vai falar já já. E também vamos falar de uma pessoa que tá, porque tá assim, de todos os jeitos, mas de todos os jeitos, tentando ganhar um papel importante na TV. Foi uma amiga minha que fez a entrevista com esse ator ontem. E olha, gente, é cada história, é cada história, é cada maneira, é cada meio que ele tá tentando pra ter esse papel, é um papel muito importante, ele não é um dos atores mais requisitados e mais preparados pra esse papel, mas ele acha que ele tá preparado. E agora tem mais uma entrevista, mais uma declaração polêmica, que assim, o pessoal acaba até se divertindo com as declarações dele pra conseguir esse papel. É aquela pessoa que é polêmica historicamente já, né? Sim, você fala o nome dela, você fala assim, eita. Eita, babado, confusão. Confusão, né? Mas tem bastante coisa também. Ah, vamos falar da novela hoje? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Se der pra falar de novela, porque ó, o programa tá cheio pra dedeus. Será que dá pra gente ficar... Não, não vai dar pra gente ficar mais tente, senão a gente prejudica a Carolzinha, tá? E a Carolzinha vai falar, Carol, libera mais uma hora aí de programa pra gente, porque hoje a gente tá assim, de coisa boa, né? É, mas tem muita coisa boa pra ela mostrar lá também, né? Então, a gente divide o pão. Me conta uma coisa, quem é que faz aniversário hoje? Até cobri aqui, porque eu vi que a lista tá grande, só deu pra ver que ela tá... Tá gigante, tá gigante. Mas não tem nome de ninguém, não. A gente vai ter um momento muito especial pra você. Tem, cantou? Pois é, a gente começa... A gente começa a nossa lista aí com a atriz Mona Delacy. Um beijo pra você, Mona. Ela é a mãe da Cristiane Toilone. Parabéns. Tá preparada já pra avalanche? Já? Um monte? Ih, querida, hoje... Ixi, você guardou tudo pra um dia só. Ele que escolhe, né? As pessoas nascem no dia, né? Se você acha que hoje vai ter bastante... Ontem eu tava separando a lista de aniversariante do dia 30... Da nossa gravação, do feriado? Te prepara, meu bem. Da Sexta-feira Santa, te jura. Te prepara. Olha. Eu juro que eu não vou fazer pesquisa. Não passa, não passa. Eu quero surpresa, eu adoro. Eu adoro. Você vai se dar bem na maioria. É o meu primeiro momento, vamos adivinhar os aniversariantes do ano. Então, vamos ver como é que eu me saio. Medo. Vai. Vai começar. Quem é o cantor, Gal? Ah. Acho que tem alguém aqui nesse disco que gostou bastante desse aniversariante de hoje. Sim. Inclusive, já fez uma homenagem pra ele num disco maravilhoso. Várias homenagens, né, gente? É o Jorge, né? É o Jorge. Jorge e Jorge. Maravilhoso, parabéns pra você. Aí você não tem como errar, né? O que mais? Bom, hoje a gente segue a nossa lista aí com ele, gente. É o Jesus Cristo Brasileiro. É o Henri Cristo. Ah, mentira. Ele nasceu? Ele não foi colocado aqui na Terra? Morro de vontade de dar um rolê com ele na bike dele, né? Eu achei que a gente comemorava o dia que ele chegou na Terra, assim, que ele foi colocado aqui. 25 de dezembro. Não, esse não é o dia do aniversário. Não. Eu achei que ele tivesse chegado por alguma nave espacial, alguma coisa assim. Eu achei que ele chegou por uma nave. É verdade, a diretora tá falando aqui pra gente. Gente, se hoje é aniversário dele, gente, hoje é Natal. Hoje deveria ser Natal. Cadê meu presente? Ai, leva a gente pra dar uma rolê na sua bicicletinha, vai. Fala aí um dia aqui na Gazeta pra gente bater um papo. Ai, gente, tá aí uma personagem, né? Fala, sério. Parabéns, Henrique Cristo. Parabéns, né? O que seria da nossa vida sem você? Vamos lá. A gente segue a nossa lista aí com a Atriz Rizzi Witherspoon fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Rizzi. Parabéns. Hoje também é aniversário dele, talentosíssimo. Vladimir Brista. Ai, adoro. Tá preparado? Ih, lá vem. Vamos pelo menos dar um a zero por enquanto. É uma moça que canta muito. É? Pra ele ler ou não? Ele tá dozeirão. Então vamos lá? Galdino, que é o cantor? Que é o cantor? Quer dicas? Quer dicas? Sério. O sobrenome dela é o nome de uma cor. Roda. Isso. A Aline Roda. Isso. Ah! Parabéns. Boa, beijo pra você, Aline. Parabéns. Tava faltando... Sabe aquela... Você tá com a cara da pessoa na sua frente, assim, e o nome tá ali. Foi ótimo a sua dica. Tá bom, você cantou muito. Bom, hoje também é aniversário do ator Daniel Hirtal. Beijo pra você, Daniel. E a gente encerra aí a nossa lista de aniversário antes do dia com o Felipe Solari, apresentador. Beijo pra você. Parabéns. E aí? Consegui. Mandou bem. Consegui. Tô sem medo da noite, essa quinta-feira. Vamos ver no dia 30 agora. Tô com medo já. Bom, daqui a pouco o Gabi conta então os babazus, os famosos, que aliás, gente, eu tô doida pra ver essa torta de... A gente tem o vídeo? Pode mostrar o vídeo? Ah, eu acho que a gente não vai poder mostrar o vídeo, não. Pode mostrar? Nem o áudio? Nem o áudio? O diretor aí é com você. Porque eu assisti um vídeo no YouTube... O diretor não pode. Não pode? Ah. O diretor falou que não. Esse vídeo colocou, era um vídeo, mas colocou só imagens picadas assim e o áudio só rolando, mas acho que a gente vai deixar pra lá. Deixa quieto, a gente fala aqui o que rolou, porque senão a gente toma aquele famoso processinho. A gente transcreveu, né, o áudio todo. É, senão a gente toma um processinho e a gente não tá podendo gastar dinheiro com essas coisas, não. dinheiro, tempo, neurônios e outras coisas que tá mais. Deixa pra lá. Já tomei o processo já no passado, eu quero passar 2018 ileso. Tem beijos aí? Três. Pra quem? Silvinho Rezende, meu amor, perdão, feliz aniversário, meu filho. Hoje é aniversário do Silvinho Rezende, apresentador do Sempre Bela e também tem o quadro lá no programa Mulheres, né, Silvinho? Maravilhoso. Amamos você, de verdade. Parabéns. Eu também não sabia que eu encontrei com ele ontem no corredor aqui, a hora que eu tava indo embora. Se eu soubesse, ele ia dar um beijo adiantado de feliz aniversário. Mas, de verdade, hoje é o dia, então parabéns. Muitas felicidades e muito sucesso. Você merece tudo, pessoa querida, iluminada, super do bem e tá colhendo muito, porque sua planta é coisa boa, né? Então, parabéns. Que esse ano seja mais incrível pra você ainda, viu? Mais dois beijos. Quem? Um deles para o Gilberto Lima, pai da Débora Lima, nossa ex social media aqui do Livista, que foi aniversário dele ontem. Desculpa, Gilberto, não ter conseguido mandar um beijo ontem. Parabéns. Então, sinta-se abraçado aqui por nós. Legal. E também mandar um abraço, que esse daqui eu fiquei devendo ontem, que é do repórter da RedeTV, o André Luiz Montanheiro. Ele que fez a entrevista lá com o Hugo Bonemer e eu elogiei ele aqui, o repórter do TV Fama, por não ter sido sensacional. Eu lembro que você falou o nome dele, que você ia pesquisar e cumpriu. Vamos falar de que agora? Vamos falar do climão, né, gente? A gente tem pouquinho de tempo. Vamos falar da torta de climão que rolou lá na Globo. E assim, a gente merece uma explicação, porque esse casal, vamos chamar de casal, né, porque eles estão todos os dias juntos ali no Bom Dia São Paulo. Esse casal sempre se deu muito bem diante das câmeras. Verdade. E aí, ontem, rolou uma torta de climão tão grande, tão grande, que tá todo mundo querendo saber por quê. Acordaram de... Entraram na TPM os dois? Podem se explicar, por favor. Estamos falando de Rodrigo Boccardi e Glória Vanique, os apresentadores lá do Bom Dia São Caramba, como ficou feio. Ficou muito feio, Rê. Que impressionada. Olha, se você não viu o vídeo, ó, eu e a Rê, a gente assistiu. Se você não viu, depois dá uma procuradinha na internet que vocês vão achar. A gente só não pode mostrar aqui o vídeo, porque são imagens da Globo. Mas olha a conversa, foi muito fora do tom. E o Rodrigo Boccardi exagerou na dose. Eles estavam voltando, faltavam poucos minutos, poucos segundos pra acabar o telejornal, e eu acredito que eles estavam naquele debate. Ah, quem que encerra, quem não sei o que, não sei o que lá. A Glória Vanique tinha atualizações do trânsito e o Rodrigo Boccardi queria ler as mensagens das redes sociais. E aí, o Rodrigo Boccardi voltou do VT fazendo... Olha o tom da pergunta. Glória, algum destaque aí tão importante? Eu tô dando uma olhada no que o pessoal escreve em rede social aqui. Aí a Glória ficou, obviamente, constrangida, né? Porque esse é o tom correto de fazer a pergunta pra uma pessoa? Alguma coisa de tão importante, né? Como se estivesse desmerecendo a informação que ela tinha pra dar. E aí a Glória ficou constrangida e falou assim, você já abriu aí? Vai lá, né? Não, mas o que tem aí de destaque de tão grave interditando, insistiu Boccardi, foi grosso de novo com ela. Aí ela respondeu, a gente tem alguns acidentes, acidente em rodovia, mas segue aí com as redes sociais. Nada que atrapalhe tanto a vida das pessoas, ironizou o Rodrigo Boccardi. Foi, assim, uma troca de farpas que a Glória ficou visivelmente constrangida e ele, enquanto apresentador, ele tem que saber, né? Ele que é o principal apresentador no telejornal, ele tem que saber o que é mais importante, dar um serviço pro pessoal de casa ou ficar fazendo mensagem de rede social, enfim. É, a gente até perde o fôlego assistindo esse vídeo, porque realmente foi um climão daqueles, viu? Enfim, o importante é que amanhã a gente volta cada vez mais amigos. Sim. Sim.